Música O Tribunal de Justiça do Amazonas já trabalha na criação do primeiro museu do crime das regiões norte e nordeste do país. O local vai expor armas e utensílios usados na prática de crimes de grande repercussão e que marcaram a história de Manaus e do Estado. Música No depósito público da justiça estão guardadas armas que foram usadas em crimes praticados no Estado. São peças de processos judiciais que remontam à história do Amazonas e de Manaus. Episódios importantes vividos pela sociedade em épocas distintas, como este revólver fabricado no século XIX. Ou esta pistola usada no período da Primeira Guerra Mundial. As máscaras foram apreendidas de bandidos, assaltantes de casas e bancos. Tem até máquinas caça-níqueis e este aparelho usado na produção de CDs e DVDs piratas. Agora, parte desse material vai virar peça de museu. Historiadores da UFAM trabalham para catalogar essas ferramentas que vão ajudar a contar capítulos da nossa história sob a perspectiva do crime. A gente está na fase ainda de catalogação das peças, tentando relacionar as peças com os processos nos quais a gente identificar de que forma elas chegaram até o tribunal, que tipo de crime foi cometido. Aí sim a gente vai fazer uma analogia também com determinado material, em que época da história esse material também foi usado e de que forma chegou aqui no Poder Judiciário. O Museu do Crime de Manaus será o terceiro do tipo no Brasil e primeiro nas regiões Norte e Nordeste. Ele vai funcionar no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas. Não é de maneira nenhuma fazer apologia ao crime, muito ao contrário, é fazer com que as pessoas, os visitantes, eles possam refletir, possam pensar, possam na verdade lucubrar sobre situações que aconteceram, sobre fatos delitosos que ocorreram no passado, no passado até nem tão distante, mas que possam evitar que isso aconteça novamente. Legenda Adriana Zanotto